O São Lourenço do Oeste viajou até Jaraguá do Sul para mais um compromisso na Liga Nacional. Confronto catarinense, válido pela décima rodada da competição, com o São Lourenço ainda sem vitória. Neste lançamento de Neto para a capa, o camisa 13 teve categoria para encobrir Serjão, 1x0 Jaraguá. Depois, na falta, Neto tocou para Eca, limpar a marcação e bater no canto, 2x0 Jaraguá. O São Lourenço tentou, mas o primeiro tempo terminou com vantagem para o time da casa. Na volta do intervalo, jogo quente, com boa chance do São Lourenço, mas parando no goleiro João Neto. E o Jaraguá também perdendo gol. Mas de novo não era dia do São Lourenço. As chances paravam nas defesas do Jaraguá. Na parte final, quando tentou com o goleiro linha, erro do São Lourenço e Eca, de longe, aproveitou. Final de jogo, Jaraguá 3, São Lourenço 0. O Jaraguá é o quinto na tabela, com 17 pontos. Já o São Lourenço aparece em 23º, com 3.